Tô viciado em uma parada que tu quer em toda hora Viciado em uma parada que tu quer em toda No Gruta Azul, Lay Royale, Hollywood Bora, 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 bora Ita Lucidia Bora, 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 bora Tô viciado em uma parada que tu quer em toda hora Viciado em uma parada que tu quer em toda Lay Royale Bora, 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 bora Isso bebê, bora Tepa, 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 tepa Bora, 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 bora Bora, 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 bora No sexo, no sexo Bora, bora, tepa Bora, bora, tepa Bora, bora, tepa A TOTÊNCIA DOS VARIDÕES Só viola, só viola, só viola Quem te pega, quem te pega é pole 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 Bora, bora, bora Isso bebê, hotelzinho vida Bora, bora, bora Bora, bora, bora Só viola, ó Na onda do Tik Tok Na onda do Tik Tok Na onda do Tik Tok Sua bunda faz troque Troque, troque, troque Troque, troque, troque Toque, 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 toque Toque, 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 toque Sua bunda faz, sua bunda faz Toque, toque, a cinco reduções É o paisão pode É o paisão pode Menina gosta Só solinho, digo Ah, filho bebê Polêmico Eu sou seu ponto fraco, vida Polêmico A cinco pelo sonho, bebê RLzinho, velho É a firma Pega a fita, ó Tô viciado em uma parada Que tu quer e toda Viciado em uma parada Que tu quer e toda Gruta Azul São Le Royale São Hollywood Yui Bona Borapubona Bona 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 aller Bona Esquece! Ítalo Cibia É o menino da 5 Eu vou mandar assim, ó Calma perversa, calma perversa Mas cê não botou que vai virar uma porra louca Calma perversa, calma perversa Só coloquei a mão na sua coxa Botar com a vontade eu vou deixar você roxa O vagabundo vai botar tonta O vagabundo vai botar tonta O vagabundo vai botar tonta Vai, vagabundo, bota tudo, bota tudo Vai, vagabundo, bota tudo, bota tudo O vagabundo vai botar tonta O vagabundo vai botar tonta Só chora e cunga Eu machuco, chuco, chuco, chuco Tô machucando, cando, cando Repete pra mim Repete pra mim Poli Poli Eu fico sem graça Ai, Poli Eu fico sem graça Ai, Poli Eu fico sem graça Traidorinha que tá na frente do paredão Vou mandar assim, ó Tô sentando na minha vora Tô sentando na minha vora Ai, Poli Ai, Poli Ai, Poli Eu fico sem graça Tô sentando, sentando, sentando Eu fico sem graça Tô sentando na minha vora Tô sentando na minha vora Sol, soli, conga E, ô, como é digo? Larga, digo Re, ô, re, ô, re, ô Chavaz, carabações Pega a fita, ó Ai, pole Eu fico sem graça Ai, pole Eu fico sem graça Tu fica sem graça, né? Tu fica sem graça, né? Tu sentando, tu sentando Tu sentando na minha vara Eu sinto Tu sentando na minha vara Atega gringa Tu sentando na minha vara Tu sentando na minha vara Tu sentando, tu sentado, tu sentado Tu sentando na minha vara Salsa ali, Conga Eu sou seu ponto fraco, Vidinha É o pole que te deixa forte Você vai viver comigo ou vai me ver vivendo? Pega a fita Calma perversa, calma perversa Vai ser no hotel que vai virar uma porra louca Calma perversa, calma perversa Só coloquei a mão na sua coxa Vou tá com a vontade e vou deixar você roxa O vagabundo vai botar toda 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 O vagabundo vai botar toda O vagabundo vai botar toda O vagabundo vai botar toda O vagabundo Uou, só mantei Vai viver comigo ou vai me ver vivendo? Eu fudei na tua amiga, no puro veneno Eu tô pagando, jovem Faz as coisas do jeito certo Tô olhando, eu metendo Eu tô falando Vai, pôs irei na tua vida Ai, pôs out Binha, pai O vagabundo vai botar toda 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 Então se concentra que seu bagulho hoje é só gozar Os menino da Zico Te machucar Vai te machucar Não para Vai te machucar Vai te machucar Gostoso Vai te machucar O pole da Zico Vai te machucar Isso me chama de pole Me chama de pole, caralho Ai pole Vai te machucar Vai te machucar Te machucar Te machucar Só solido, Digo, enjoado, Digo Pena a fita, ó A cinco produções Só mantém Pique, pique Pique, pique Pólico O pole é comigo Vai viver comigo Ou vai me ver vivendo Eu fudendo a tua amiga No puro veneno Eu tô pagando Job Faz as coisa Tô olhando, eu metendo falado Ai, Poli, eu quero Então se concentra que tua missão só é gozar Os meninos dançam Vai te machucar Machuca, não para Ai, Poli, gostoso Vai te machucar Me chama de Poli Me chama de Poli, porra Me chama de Poli, caralho Me chama de Poli, porra Me chama de Poli, caralho Só viola Os meninos dançam Vai te pegar Vai te bota, 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 bota sem parar Os meninos da 5 vai te pegar Os menino da 5 vai te pegar Os menino da 5 vai te pegar Assinto Produções Assinto Produções Assinto Produções Assinto Produções Assinto Produções Os menino da 5 vai te pegar Bota, 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 bota! É o paizão com a de beber Espeina! Os meninos nasci, igual Vai te bota Vai te bota Vai te bota Vai te bota, 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 isso é O VG, isso é O VG Boca, 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 boca O både gosta Uou Ai, Poli, fico sem graça Vamos dar assim, ó Quer roletar, ou quer roletrado? Quer roletar, ou quer roletrado? Ela quer roletrado, ela quer roletrado Ela quer roletrado, ela quer roletrado Oi! Ela quer roletrado, ela quer roletrado Ela quer roletrado, ela quer roletrado Ela quer roletrado, é o ciclo santo Que tá falando, ela quer roletrado Ela quer roletrado, ela quer roletrado Ela quer roletrado, ela quer roletrado Viola, quer ser do Poli, quer ser do Poli Quer roletar, ou quer roletrado? Quer roletar, ou quer roletrado? Ela que rola entrado O que tá falado é o Silvio Santo Ela que rola entrado Vai no chão, vai no chão Ela que rola Ela que rola entrado Ela que rola entrado Ela que rola entrado Viola Final de semana quer tirar lazer comigo Quer fazer aquelas coisas no parque dos amigos Quer ficar à vontade pronta aqui no pique É festa no piquenique, é festa no pique Xereca no piquenique Xereca no pique Vai no chão, vai no chão, vá Xereca no piquenique Xerêcado pique, Xerêcado pique, respeita Xerêcado pique, Nicky, xerêcado pique Agora relaxa, agora relaxa Calma, relaxa, calma, relaxa, relaxa Calma, relaxa, calma, relaxa Relaxa, calma, relaxa, calma Só viola, ó As coisas, as cinco produções, só mantém O polêmico 99, 35, 35, 35 É o número da firma Pega fita, ó Final de semana, quer tirar lazer comigo Quer fazer aquelas coisas no parque dos amigos Quer ficar à vontade pronta aqui no pique É festa no pique É festa Xereca no piquenique Xereca no pique Xereca no piquenique Xereca Xereca no piquenique Xereca no pique Não para não Xereca no pique Xereca no piquenique Xereca no pique Xereca no pique Xereca no pique cái Final de down Xereca no pique 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 Viala de novo, de novo Xereca no pique Defente do paredão, vai no chão baby, vai no chão Calma, relaxa, relaxa, relaxa Calma, relaxa, calma, relaxa, relaxa Xereca no pique, xereca no piquenique Xereca no pique, xereca no piquenique Xereca no piquenique Viola A cinco produções É o pole toda a vida, bebê A cinco produções Só mantém Final de semana quer tirar lazer comigo Quer fazer aquelas coisas no parque dos amigos Quer ficar à vontade e pronto aqui no pique É festa no piquenique É festa no pique Xereca no piquenique Vai no chão baby, vai no chão Xere, 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 xerequinha Xerê, xerê, xerê aqui ó Agora relaxa, relaxa vá Relaxa, calma, relaxa, relaxa, calma, relaxa Os meninos da cico você relaxa Calma, relaxa, calma, gelzinho véi Calma, relaxa, relaxa, relaxa Calma, relaxa, calma, relaxa, relaxa Calma, relaxa, calma, relaxa, relaxa Calma, relaxa, calma, relaxa, relaxa Esquece! Eu tava de quebrada sem fazer nada em cara do ronado Ela me liga querendo me ver Desistindo a vontade querendo matar saudade encostada na minha base querendo fuder Pode beber que eu tô de bobeira Bola no beck para fumigada a noite inteira É que ela viagem comigo dando fez cura O maloqueiro quando pega, ele quer pra derrubar Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Repente Eu tava de camela sem fazer nada em cara do ronada Não me liga querendo me ver Desistando a vontade querendo matar saudade E gostando na minha base querendo fuder Pode beber, que eu tô de bobeira Bola no bairro, bola fuma em casa a noite inteira É que ela viaja comigo, não teve escura O maluqueiro quando pega ela queima derruba Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca As coisas Eu tô te machucando Eu tô te machucando Eu tô te machucando Bruno Pereira Tamo junto Repete, viola Pega a fita Eu tô te machucando Eu tava de quebrada Sem faça na brincada Do ronda Ela me liga Querendo me ver Desistando a vontade Querendo matar a saudade Encostada na minha voz Querendo fuzer Pode vir beber Que eu tô de bobeira Bolando beck Para o filme Casa da noite inteira É que ela viagem comigo Não teve escura Uma louqueira Quando pega Ela chama derruba Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca, machuca A corpência dos baridões Respeita Viola e conga Viola e conga Há cinco produções Só botei Groove de vagabundo Esse é o pique, bebê Esse é o pique, bebê Esse é o pique, bebê É o Silvio Sato Que tá falando Eu tô te machucando Eu tô te machucando Machucando, 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 machucando Eu tô Eu tô Vou fazer aviãozinho É o Silvio Santos que tá falando É o Silvio Santos que tá fazendo aviãozinho no paredão Nota de 20, de 50, de 100 Eu tô te machucando, eu tô te machucando Machucando, machucando, machucando Machucando, 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 machucando Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Há cinco produções É o pole, bebê A pesquisa Solinho, digo Eu tô te machucando Machuca, 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 machuca Eu tô te machucando Eu tô te machucando Eu tô te machucando Machucando, 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 machucando Eita casal do caralho Onde chega quebra duro Eita casal do caralho Onde chega quebra duro Ela é vice, a da vice Andam, seu vagabundo Vice, a da vice Andam, seu vagabundo Dançando com seu vagabundo Tamo Rio com seu vagabundo Tamo Rio com seu vagabundo Ita Lucilis Tamo Rio com seu vagabundo Tamo Rio, Tamo Rio, Tamo Rio Tamo Rio, Tamo Rio, Tamo Rio O seu vagabundo Eta casal do caralho, onde chega quebra tudo Eta casal do caralho, onde chega quebra tudo Ela é viceada, viceada no seu vagabundo Viceada, viceada, vai no chão, vai Dançando com o seu vagabundo Tá morrendo com o seu vagabundo Vai no chão Dançando com o seu vagabundo Tá morrendo com o seu vagabundo Viola Eta casal muito brabo Casal muito brabo Na frente do paredão Mete dança pra caralho Eta casal muito brabo Casal muito brabo Na frente do paredão Que dança pra caralho Vai no chão com o seu vagabundo Vai no chão com o seu vagabundo Vai no chão com o seu vagabundo Eta casal muito brabo Seu vagabundo Dançando com o seu vagabundo Tá morrendo Tá morrendo Tá morrendo Tá morrendo Quero ver essa porra batendo no Tik Tok Ata viciada Ata viciada no seu vagabundo Dançando com o seu vagabundo Vai na frente dança Vai na frente dança O seu vagabundo Dançando com o seu vagabundo Tá morrendo com o seu vagabundo Viola Eta casal muito brabo Casal muito brabo Na frente do paredão Mete dança pra caralho Casal muito brabo Casal muito brabo Outra Lá no paredão Mete dança pra caralho Vai no chão com o seu vagabundo Vai no chão com o seu vagabundo Vai no chão com o seu vagabundo Dançando com o seu vagabundo Dançando com o seu vagabundo Dançando com o seu vagabundo Tá morrendo Esse ela é viciada, véi A5 é do sono Passando com seu vaga Jéssica gosta Viola A Laiane gosta A Bugada gosta A Licinha gosta Gabriela gosta Brenda gosta As mina met dança no Instagram As mina viaja no Instagram Eu tô lembrando que eu faço Dançando com seu vagabundo Tá morrinho com seu vagabundo Tá morrinho, tá morrinho Tá morrinho Dançando com seu vagabundo Busque o vagabundo Dançando com seu vagabundo Seu vagabundo Ita Lucidezes Subindo na favela onde nós se bate Fica boladinha porque todo mundo nós bate Tá ligado, seu favelagt tá ligado que não pode As minas de dezoito é a que mais que pode Tipo essa visão eu não sei se pode Toma a botada forte dos criados pole Da casa no meu quarto vi no POK POK Toma a botada forte dos criados pole Toma a botada forte dos criados pole Toma a botada forte dos criados pole POK POK Poc, 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 poc Quem foi que deu o melzinho a conde? E aí, meu velho? As coisas! Pereira gosta As cinco produções É a firma, é o pique, bebê, é o pique Pra bom mesmo O meu trequeiro gosta Ligou madeira gosta O seu caetano gosta Lolo de frente gosta A antiga gosta Pega a fita, pega a fita, ó Subida da favela onde nós se bate Fica boladinha porque tu não vem nas partes Tá ligado, sua favela tá ligado que não pode As menina de 18 é a que faz que pode Tipo essa visão eu não sei se pode Toma botada forte nos criado pó Pegada no meu quarto Poc, 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 poc Toma botada forte nos criado pó POK! POK! Rispeita! As coisa! Só viola, ó! Panta aí na paredão! Sonda aí com a paredão! Glass quick, paredão! Alcione paledão RG paledão Isso, isso com a cara Esse é o PIC, afirma Viola Que a cada no meu quarto ouve no poque Que a cada no meu quarto ouve no poque Poque, 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 poque Poque, 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 poque thank you não para não não para não thank you thank you tô com a porta da porta e não colocou Abraham É o bloco dos amigos 3.0 Atualizado É o pole, véi Fazendo as coisas acontecerem do jeito certo Pega a fita, ó Sim, depois guerrinha Back, depois guerrinha Sim, depois guerrinha Back, depois guerrinha Eu vou te dar piquinha 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 Eu vou te dar um piquinha Eu sei que tu quer fuder Eu sei que tu quer fuder Em cima da Tenerê Em cima da Tenerê Repete, viola Em cima da Tenerê Em cima da Tenerê A potência dos paridóis Se nós valente Mantém Eu sei que tu quer fuder Eu sei que tu quer fuder Fuder Eu sei que tu quer 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 fuder As cinco produções Respeita Eu sei que tu quer fuder Eu sei que tu quer fuder Eu sei que tu quer fuder Fuder Viola Te chamo de safada, não te chamo de amor Só te uso na minha cama, embaixo do cobertor Putaria eu tô querendo, no meu quarto tregado Vai, faz a posição, sua calcinha, boto pro lado Vai cair aqui com a boca no pau alterado Vai cair aqui com a boca Vai cair aqui com a boca Vai cair aqui com a boca Pau alterado Vai cair aqui com a boca no pau alterado Viola Faz a posição, vai, faz a posição, vai, faz a posição Sua calcinha, boto pro lado Vai cair com a boca no meu pau alterado Vai cair com a boca aqui no meu pau alterado Vai cair aqui com a boca no... Vai cair com a boca aqui no meu pau alterado Vai cair com a boca aqui no meu pau alterado Vai cair aqui com a boca Vai cair aqui com a boca No meu pau alterado No meu pau alterado No meu pau alterado No meu pau alterado Viola Respeita, bebê Eu sou seu ponto fraco, vida Só mantém Ô, meu pagodão Pagode é massa Galinha do Gueto Adelso, pagodão Soneca, paredão Pantera, paredão Chavás, carravações Vou mandar assim, ó Quer roletar Ô, quer roletando Quer roletar Ô, quer roletando Ela que é roletando É o ciclo certo que tá falado Ítalo e cibia Ela que rola entrado Ela que rola entrado É o ciclo certo Ela que rola entrado Vai no chão Vai no chão Ela que rola Ela que rola entrado Ela que rola entrado Ela que rola entrado Viola O pateu não se quente Eu sei que você gosta Vem pra cá com os amiguinha E pina para trepa, vou fazer ano seguinte Eu sei que você gostar, pra que coisa biquinha, pina para trepa Eu vou catúcar, tá chota Eu vou catúcar, tá chota Eu vou catúcar Eu vou catucar Eu vou catucar Eu vou catucar, tá chota Eu vou catúcar, tá chota Eu vou catu-catachota, eu vou catu-catachota Viola Vou fazer o lance quente, eu sei que você gosta de ver pra cá com as amiguinhas Epinapa até vai fazer o lance quente É o bloco dos amigos, bebê, adega gringa Eu vou catu-catachota, eu vou catu-catachota Eu vou catu-catachota, eu vou catu-catachota Eu vou catu-catachota, eu vou Alemã 10 Eu vou catu-catachota, eu vou catu-catachota Ferreira Mordas Sorriso brilhante, sorriso sim Eu vou catu-catachota, eu vou catu-catachota Eu vou catu-catachota, eu vou catu-catachota Viola E agora Tony Salles, Tony Salles, agora Tony Salles Vou lançar as coisas Pega a fita, ó Essa mina acha que eu sou banco de praça Tony Salles Sente-me e vai embora Sente-me e vai embora Sente-me e vai embora E o que ela se pede? Sente-me e vai embora Sente-me e vai embora Ela sente-me e vai embora Sente-me e vai embora Sente-me e vai embora De novo, repete, Budi Salles Essa mina acha que eu sou banco de praça Essa mina acha que eu sou banco de praça Sente-me e vai embora Sente-me e vai embora Sente-me, meu dardante gosta Aí com batida gosta Sente-me e vai embora Sente-me Sente-me e vai embora Sente-me e vai embora Viola Já falei pra ela Que ela tá representando Já falei pra ela Que ela tá representando A melhor que cada do ano 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 Viola de novo Já falei pra ela que ela tá representando Vai no chão, vai no chão, vai no chão É o bloco dos amigos, atualizado A melhor cidade do ano Viola, o pitch, o pitch O pitbull, fechadão com pole O pitbull, vou lançar as coisas A potência dos paridões Pega a fita, ó Blogueiria, famosia Só que é marginal Quem tem a pica de brogueiria Formosia Só que é marginal Vou te fazer uma proposta Uma proposta interessante Senta no pau, picote Picote, picote Senta no pau, picote, picote, picote Viola Essa novinha é um perigo Essa novinha é um perigo Sobe a escada no morro, só pra sentar pro bandido Essa nova é um perigo, essa nova é um perigo Ela sobe a escada no morro, só pra sentar pro bandido Os pivete que tá na função, tá ligado menor que eu sou isso Os pivete que tá na função, tá ligado menor que eu sou bicho Senta pro maloqueiro que tá chapado, botando o pico Senta pro seu bandido, senta pro seu bandido Senta pro baroqueiro que tá chapado romando pico Senta pro baroqueiro que tá chapado romando pico Senta pro baroqueiro que tá chapado Viola Jogueirinha, famosinha, só quer imaginar, bebê, só quer ter a picante Safadinha, senta, senta no pau picante, picante, picante 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 Senta no pau, 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 picante, picante, picante Senta no pau, picante, picante Senta no pau, picante, picante, picante Viola Mais uma do Poli, no bloco dos amigos Ai Poli, que desgraça Eu vou te pegar forte, vou te pegar forte No piquezinho de criar, estilo sexy, hot Metendo e botando forte Eu 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 metendo e botando forte Estilo sexy, hot Eu metendo e botando forte 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 Violão, mago, mago O pole que tá trazendo A brincadeira que você gosta Junta com sua amiguinha E bate, chota, chota 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 A negra gringa Robertinho de Paletão Respeita Bate, chota, chota Bate, chota, chota Bate, chota, chota Bate, chota, chota De novo, de novo O pole que tá trazendo A brincadeira que você gosta Junta com sua amiguinha Fica de costa e bate, bate, chota, chota Bate, bate, chota, chota 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 Viola Eu sou um fetiche Um fetiche da sua vida O novinha turbescita Fica sonhadinha Quando vê o ponto trinta, relaxa no ponto trinta Sentando no ponto trinta Toma, safadona, toma Viola O erótico Empurra e empurra, empurra e empurra Empurra e empurra, empurra e empurra Botada forte, fila da puta, empurra e empurra Toma, safadona, toma Toma, safadona, toma Toma, toma Safadona, toma Safadona, toma Viola, vamos finalizar É vapo, vapo, vapo Na tcheca, tcheca, tcheca Hoje você sai daqui, bebê Bancando das pernas, é Deus é zezinho, véi Toma, toma na pereleca 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 Toma na pereleca É vapo, vapo, vapo Vapo na tcheca, tcheca É vapo, vapo, vapo Vapo na tcheca, tcheca Respeita Pra número dois, o branco número dois Pega a fita, pega a fita Quem mandou se apaixonar pelo amigo DJ Quem mandou se apaixonar pelo amigo DJ Empinou e limpei Fica de quatro Empinou e limpei Fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro E ele vem E o combi tudo E o combi tudo Rita Luciliens E o combi tudo E o combi tudo Índio combi tudo Alcione paredão Ice Creek paredão Soneca paredão RG paredão Pantera paredão Índio combi tcheca Índio combi tudo F7 paredão Luan paredão Índio combi tcheca Índio combi tudo Tudo da bolsinha Jônice, divulgações Amo meu pagadão Viola Ah, FBB Sorriso brilhante Sorriso sim Alô, doutor Ricardo É o bloco dos amigos 3.0 É o pole Leva ela pro meu quarto Pufa, vou levar ela pro meu quarto Pufa Chegando no seu quarto Eu te boto de quatro Falei no seu ouvido Pufa Soco na sua pepeca Soco na sua pepeca Soco na sua pepeca Soco, 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 eu soco na sua pepeca Viola Chavasca, gravações Só mantém A potência dos barricornos Pega o fintor Eu soco, 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 soco na sua pepeca Soco, 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 soco na sua pepeca Eu soco, eu soco, eu soco, soco, soco Soco, soco na sua pepeca Soca no meu pepeca, soca, soca no meu pepeca Soca no meu pepeca, soca, soca no meu pepeca Soca no meu pepeca, soca, soca no meu pepeca Eu soco soco, eu soco soco na sua pepeca Viola Nós pega machuca, derrama na cara Nós pega Nós pega machuca, derrama na cara Derrama na cara dela Derrama na cara dela Derramba na cara dela Derramba, derramba Xavãs que agava só Derramba na cara dela Viola Pegar fita Vito Mix O melhor não tem jeito Esqueça tudo Alemadas Bendito e portes Fecha logo o polêmico De novo Nós pega machuca Derrama na cara Nós pega Nós pega machuca Derrama na cara Derrama na cara dela 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 Derrama, derrama Derrama, derrama Derrama na cara dela Derrama na cara dela Derrama na cara dela Derrama na cara dela Viu? Eu te falei que o bagulho é sem limite Vai levar moeda e também o pica PIX Vai levar moeda e também o pica Toma piroca, toma PIX Toma piroca, toma PIX Toma piroca PIX PIX Toma piroca, toma PIX Toma piroca, toma PIX Toma pica Toma piroca, toma PIX Toma piroca, toma PIX Toma pica RLzinho, véi PIX PIX Viola O canalha Falou vai pegar sim Falei vai pegar no ouro Hoje eu tô de onda maluca Hoje eu tô de onda maluca só Metendo na chuca Metendo na chuca Metendo na chuca Na xerequinha, amor Tu quer na xerexere Na xerexera Xabásca Novinha, vou te dar na xereca Toma, toma, toma Toma na xerequinha Toma, toma na xerequinha Toma na xerequinha Toma na xerequinha Toma na xerequinha Toma na xerexere 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 Toma na xerexere Toma na xerequinha Tá rolando a rave e ela passou a visão Mandou eu brotar com a bala E a porra do balão Não aguenta ver uma louca Com a peça na mão Eu vou te passar Eu vou te passar a visão Sim 동 различ��요 Sóka o radial de eu Sóka o radial de eu daw em於ita luci deus Sóka o radial de eu Soca loca diante ladrão, isso, soca loca dião Soca loca diante ladrão, soca loca diante ladrão De novo, de novo, repete Tá rolando a rave e ela passou a visão Mandou eu proter com a bola e a porra do balão Não aguenta ver uma louca com a peça na mão Eu vou te passar Soca, soca loca diante ladrão Soca, soca loca diante ladrão Soca loca diante ladrão Soca loca diante ladrão Soca loca diante ladrão Soca loca diante ladrão, no chão, no chão, vai no chão, vai no chão Soca loca diante ladrão Viola de gangster De ladrão Soca loca diante ladrão Bonita Viola, viola Onde gosta dessa, a pedra também gosta Só bantei Repete, repete, repete É um polêmico toda a vida É o menino da 5, é o 01 Tá rolando a rave e ela passou a visão Mandou eu proter com a bola e a porra do balão Não aguenta ver uma louca com a peça na mão E eu vou te passar Vou te passar missão Soca loca diante ladrão Soca loca diante ladrão Soca loca diante ladrão Só colocadinha, Dilanco, mais que a gosta попадando Só colocadinha, só colocadinha Só falou! Cate caldo- patina Só colocadinha Só colocadinha Só colocadinha Só colocadinha Só colocadinha Toma, toma Toma, toma só cadinha Toma só cadinha Toma só cadinha Só colocadinha na rocha Só colocadinha na tcheca-tcheca Só colocadinha na tcheca-tcheca Toma, toma, troca, troca, soca Toma, troca, soca, soca, soca Toma, troca, soca, soca, soca Toma a sacadinha Toma a sacadinha Viola A fete do paredão ela gosta Repete! Isso, ela ama a fete do paredão Repete, pô, repete Repete de novo! Vou lançar de novo Tá rolando a rave e ela passou a visão Mandou eu brotar com a bala E a porra do balão Não aguenta ver o maloca Com a peça na mão Eu vou te passar bepê Eu vou te passar bepão Sóco o alcade de ladrão Sóco o alcade de ladrão Isso, isso Sóco o alcade de ladrão Todo mundo gênera, gênera, gênerao Sóco o alcade de ladrão Sóco o alcade de ladrão Socorro, cajão Esquece Représ Ó, FBB A nova brincadeira do Paredão É pra meter um passinho Trequeiro gosta Romadeira gosta Tussu Arana gosta Só Caetano gosta Cajazeira gosta Vem assim, ó Tu tá sapeca Tu tá sonhada Chego na tua casa Tu não aguenta ver minha vara Tu tá sapeca Tu tá sonhada Chego na tua casa Tu não aguenta ver minha vara Ela quer sentar Senta na vara Ela quer sentar Senta na vara Ela quer sentar Vida Lucidia Viola Ah fi bebê Ela vem sambando e vem jogando de ladinho Ela vem sambando e vem jogando de ladinho Samba do Poli 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 Viola Samba do Poli 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 Cabuceta no chão, cabuceta no chão, cabuceta no chão Eu quero cabuceta, eu quero cabuceta Cabuceta no chão, senta no chão, senta no chão Cabuceta, cabuceta Vim de merengue, de merengue Ô minha vizinha, eu quero cabucê Ô minha vizinha, eu quero cabucê Senta aí, cabuceta não, cabuceta Cabuceta no chão, cabuceta no chão, senta no chão Cabuceta no chão, senta no chão Cabuceta no chão, senta no chão Assim como o pé do som, é bebê Cabuceta, lá no chão, na frente do palé Lá na frente do palé Cê tá no chão, cê tá no chão, cê tá no chão Cê tá no chão, cê tá no chão, cê tá no chão Eu quero cabuceta, eu quero cabuceta, eu quero cabuceta Vem de berengue de novo, de novo Ô minha vizinha, eu quero cabuceta, ô minha vizinha, eu quero cabuceta Ô minha vizinha, eu quero cabuceta, ô minha vizinha, eu quero cabuceta Cabuceta aí, cabuceta não, cabuceta Cê tá no chão Seta no chão O seu ex tá te ligado, o seu ex tá te ligado, você tá sentado, sentado e digitado. O seu ex tá te ligado, o seu ex tá te ligado, você tá sentado, sentado e digitado. O seu ex tá te ligado, o seu ex tá te ligado, você tá sentado, sentado e digitado. Sentado e digitado, sentado e digitado. O meu ex tá me ligando, o meu ex tá me ligando, e eu tô sentado, sentado e digitando. Sentado e digitado, sentado e digitado. Sentado e digitado, sentado e digitado. Sentado, 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 sentado. Ela tá sentando, sentando e digitando Sentando e digitando Sentando, sentando, sentando e digitando Não para não, sentando, Danilo, Danilo gosta, Jéssica gosta, Adriano gosta Aos cinco produções, uou! Chama meu nome mulher, ai Poli Chama meu nome, ai Poli Muito qualidade, ali Quem te pega firme Quem te pega firme Item CPS Quem te pega é poli Poli te pega firme Sobe ela de novo, de novo Quem, quem te pega Quem te pega é poli Poli te pega firme 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 Poli, poli É poli, poli É poli, poli Poli, poli, poli Viu? Joga pra trás e coi-se, coi-sa E co-se-co-sa A poli-se-a dos paridões E co-se-co-sa E co-se-co-sa E co-se-co-sa DJ do pal Só rapinoca 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 Repete Tu joga pra trás e co-se-co-sa Tu joga pra trás e co-se-co-sa Tu joga pra trás e co-se-co-sa Poesia do poli Poesia do poli, bebê E co-se-co-sa Sarrando na minha piroca Sarrando na minha piroca Sarrando na minha piroca Sarrando, sarrando, sarrando Sarrando, sarrando, sarrando Sarrando na minha piroca Sarrando na minha piroca Sarrando, sarrando Tu joga pra trás e co-se-co-sa Joga pra trás e encosta Joga pra trás e encosta Joga pra trás e encosta Sarrando a minha piroca Vem pro que o pole encosta Do jeito que o pole encosta Viola Vem pro morro Vem pro morro do sapo Vem pro morro do sapo Vem pro morro do sapo Raspadinha, lisinha Vem pro morro do sapo Raspadinha, lisinha Vem pro morro do Xilequinha sentando no palco, seu brabo Sentando no palco, seu brabo Raspadinha, lisinha, vem pro porra do sapo Raspadinha, vem pro pique, pique, piquezinho Xerequinha sentando no palco do seu brabo Xerequinha, Xerequinha, Xerequinha Xerequinha sentando no palco do seu brabo Sentando, 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 sentando Desenrola, bate, me dá de ladinho Desenrola, bate, me dá de ladinho Desenrola, bate Desenrola, bate De novo Desenrola, bate, me dá de ladinho Eu machuco, chuco Desenrola, bate Mas sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão Me dá de latinho Desenrola, bate Me dá de latinho Há cinco produções Desenrola, bate Me dá de latinho Eu tô fazendo a revoada Convoquei a Sputiane Prontando o bailão Perguntando a todo instante Cadê o Novel do Pau Grande? Cadê o Novel do Pau Grande? Cadê o Novel do Pau Grande? Sou eu Cadê o Novel do Pau Grande? Ida, Lucivia Cadê o Novel do Pau Grande? Cadê o Novel do Pau Grande? Sou eu, vida Sou eu novinho do Pau Grande 30 centímetros, aceita, Putiane Mentiroso 30 centímetros, aceita, Putiane Eu sou novinho do Pau Grande 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 Eu sou novinho, sou novinho, sou novinho Sou novinho do Pau Eu sou novinho do Pau Isso bebê As cinco produções São viola Só mantém, é o velho conde toda a vida Tem que respeitar, é o velho conde, é o velho conde Pereira gosta 99353535, é o número da firma, bebê Tu tem 15 anos e já tem o xerecão É de menor e já tem o xerecão Tu tem 15 anos e já tem o xerecão Cadê a noveia do xerecão? Sou eu! Cadê a noveia do xerecão? Sou eu! Cadê a noveia do xerecão? Cadê a noveia do xerecão? Sou eu! Cadê a noveia do xerecão? Cadê a noveia do xerecão? Cadê a noveia do xerecão? Chega segunda-feira, ela arruma o seu cabelo Convoca as amiguinha pra segunda do blogueiro É no Barradas, não entre em desespero Ligou pra Alicinho, brotou o seu time inteiro Ligou pro Vini, brotou o seu time inteiro É blogueirinha, sentando pro blogueiro É blogueirinha, vai no chão, bebê, vai! Senta pro blogueiro Senta pro blogueiro Senta pro blogueiro Chega segunda-feira, ela arruma o seu cabelo Chega segunda-feira, ela arruma o seu cabelo Cadê aquele bíblio? Senta pro blogueiro Senta pro blogueiro É blogueirinha É blogueirinha Senta que senta, senta, senta que senta, senta com o blogueiro, senta com o blogueiro O blogueiro, o polêmico, o 01 da 5 Viola Senta que senta, senta, senta com o blogueiro Senta que senta, senta, senta com o blogueiro Senta que senta, senta, senta com o blogueiro Eu machuco, eu machuco, chugo, chugo, chugo Senta pro blogueiro A cidade é nossa Vai no chão, no pique, no pique Senta que senta, senta Senta que senta, senta Senta que senta, senta Senta que senta, senta Cê tá pro Brilgueiro É só Lilde, é só Lilde, é só Leon É na frente do paletão que ela gosta É Brilgueirinha Na segunda do Brilgueiro Na segunda do Brilgueiro Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá pro Brilgueiro É Brilgueirinha Pro blogueiro Pro blogueiro Esquece